Minecraft, mas eu sou imortal Ok, vamos ver se esse negócio tá funcionando mesmo e vamos tentar morrer afogado Sério isso? Mano, eu basicamente virei aquaman, falta só poder controlar os peixes Ok, a segunda tentativa vai ser pular de algum lugar alto Então a gente vai pular dali de cima Já cheguei aqui, então agora é só morrer Vai! Mas... Mas... Sério? Também não funciona? É, já vi que esse mod realmente funciona Tá, se nada disso funciona, então o que acontece se algum mob bater na gente? Eu vim aqui na mansão e acabei de achar um creeper Então vamos testar Vem, creeper Não, mas aí já tá brincando comigo Ok, agora tem um esqueleto aqui Também não funciona Então basicamente nem os esqueletos conseguem bater em mim, olha isso Ok, vou ter que apelar Partiu tomar um banho de lava Ok, agora já era, é só pular na lava É, realmente não tem como, eu desisto Ah, e mais importante, não esquece de seguir